O cabelo tá bom? Passei já o pozinho. Vamos lá. Ô, ô, cadê meu café? Filho da mãe, velho! Que? Você roubou meu café na cara dura. Comeu o café, velho. Cadê meu café? O café tava vazio, velho. Não, sério, velho. Olha o filho da puta, velho. A nossa vida é muito mais interessante quando temos hobbies. Ou seja, aquelas atividades que a gente faz pra descontrair, pra se divertir e muitas vezes também pra aprender. Se é uns hobbies, eu diria que a gente vira um escravo da rotina. Preso naquele famoso ciclo de comer, dormir e trabalhar. E depois, no dia seguinte, repetir tudo de novo. E você, obviamente, não quer viver dessa maneira monótona, né? Como eu imagino que a resposta seja não, no vídeo de hoje eu separei três tipos de hobby que todo homem deveria ter. Antes de seguir em frente, não se esqueça de deixar um like aí no vídeo pra ajudar o canal The Lombre a crescer. E também se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Muito bem, muito bem. Voltando à nossa pauta do vídeo, eu diria que o hobby número um é algum que te mantenha saudável. Como nós bem sabemos, né, senhores? É essencial praticar exercícios físicos na nossa vida. Os benefícios são muitos, né? Isso vai manter sua saúde boa, aumentar sua autoestima, fortalecer a sua mente e deixar o corpo em forma entre várias outras coisas. Então não interessa qual esporte você escolha. Academia, vôlei, futebol, tênis, corrida, natação. O importante é fazer algum. Número dois é um hobby que cultive a sua criatividade. Eles têm a vantagem que vão deixar a sua mente sempre afiada. Como se fosse um lápis mesmo. Se você passa muito tempo sem apontar ele, vai ficando tudo deformado. Faz sentido isso? Na verdade, ele não fica deformado, ele fica redondo. Mas quando ele não fica afiado, ele perde a precisão? A precisão. Eu tenho uma metáfora, vamos ver se faz sentido. Se você fica muito tempo sem afo... 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 Não, f*** o lápis, velho. Você vai colocar no vídeo isso, né? Mas enfim... A nossa mente precisa sempre tá saindo da... A nossa mente precisa sempre sair da zona de conforto... Pra não ficar... Merda! O cabelo tá bom? A nossa mente, ela precisa sempre sair da zona de conforto... Pra não ficar estagnado. Alguns exemplos de hobby que trabalham essa área da criatividade... Tem tocar um instrumento musical... Ou escrever, pode ser de repente um blog, ou até mesmo um livro. Mesmo que você não publique, guarde na gaveta... Você vai tá exercendo ali a sua habilidade de escrita... Ou eventualmente cozinhar... Algo que te leva a sempre tá testando novos ingredientes, temperos... Enfim... Algum hobby que te leve a explorar... Novas possibilidades, novas ideias, novos caminhos... A cada vez que você pratica. Saiu pratica, né? Saiu. Mentira! E número 3... Um hobby que te proporcione conhecimento. Se no internet anterior a gente tava falando sobre deixar nossa mente sempre afiada... Agora vamos encher o cérebro, né? Aproveitar que ele tá saudável... Aproveitar que ele tá bom... E colocar bastante conhecimento dentro dele. Se não, não adianta nada. Então cultive no seu dia a dia... Algum tipo de atividade que vai te ajudar com isso. Obviamente a primeira coisa que vem a cabeça é ler livros. E bora fazer uma continha rápida? Se você lê simplesmente 25 páginas por dia... Que é uma coisa que todo mundo tem tempo... Ao longo de um ano vão ser... Mais ou menos, ou não sei a conta exata, mas mais de 9 mil páginas. Que é o equivalente a uns 30 livros por ano. Imagina tudo que você vai aprender lendo 30 livros por ano. Pra você conquistar isso, 25 páginas por dia é o suficiente. Olha que loucura, né? Outras duas ideias que eu também gosto bastante... É assistir documentários e fazer cursos. O importante mesmo é a gente nunca parar de aprender. Esses são os três tipos de hobby que eu acho que todo homem deve ter na sua vida. Mas eu tenho uma sugestão extra. Não é exatamente um quarto hobby. Porque ele pode se aplicar a algum dos anteriores. Que é alguma atividade que te faça socializar. Isso é muito importante. Uma das melhores maneiras de fazer novos amigos... Ou manter ali uma amizade legal com os que você já tem... É praticando hobbies. Então pelo menos um desses três que eu comentei antes... Ele deve conter esse fator de sociabilidade. Sociabilidade ou socialização? Até porque nos ajuda bastante a desenvolver as capacidades comunicativas. Então por exemplo, esportes coletivos. Pode ser o futebol semanal da turma. Ou a noite da sinuca no bar. Cursos presenciais também são muito legais. Eu sei que tem cursos online bacanas. Mas quando você está lá com um grupo de pessoas. Isso cria um vínculo. Um laço entre vocês. E há uma troca de ideias, de experiências. Muito enriquecedora. Em relação a área musical. Pô, se você toca guitarra ou toca bateria. Junte lá com mais três, quatro amigos e forma uma banda. Não precisa ser profissional. Você se encontra uma vez a cada 15 dias. Uma vez por mês para tocar junto. Dar risada. Bater papo. Enfim. A questão é que entre os hobbies que você tem na sua vida. Pelo menos um esteja relacionado com a socialização com outras pessoas. Que bosta de frase. Tenha outras pessoas envolvidas naquela atividade. E aí senhores, o que vocês acharam desse vídeo? Quero convidar todo mundo a compartilhar aqui na seção de comentários. Quais são os hobbies que vocês praticam na sua vida. E lembrando que tem um vídeo em que eu e o Silvies debatemos os nossos hobbies preferidos. Vale muito a pena dar uma olhadinha. Ainda mais se você quiser se inspirar e encontrar alguma coisa para fazer. Eu sou o Pedro Nogue. Meu Instagram é arroba Pedro Nogue. Para quem quiser acompanhar os bastidores de Lombre. Um grande abraço e até a próxima.